No núcleo habitacional Tancredo Neves, a equipe da ROCAM em patrulhamento conseguiu abordar um indivíduo e tirar de circulação uma quantidade de maconha. Quem traz mais detalhes sobre essa ocorrência é a soldada Gabriela, aqui do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana. A Polícia Militar realizava patrulhamento ali no Tancredo Neves quando visualizaram um indivíduo que ao notar a presença policial ele mudou a direção e guardou um objeto no bolso. Então os policiais decidiram realizar a abordagem desse indivíduo e em busca pessoal encontraram uma porção de substância análoga à maconha. Ele relatou que seria para o seu consumo pessoal. Então diante dessa situação foi confeccionado o termo circunstanciado de infração penal e esse indivíduo foi liberado no local e a droga apreendida.